Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29 de maio, Lucas 1, 35 a B. O anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Se perdeu o emprego, ficou decepcionado com alguém, foi desprezado, humilhado e rejeitado, passa por problemas financeiros. Lembre-se de que a vida sempre oferece novas oportunidades. Mas você precisa fazer a sua parte, pois nada cai do céu. Por isso, olhe para o horizonte. Olhe com muita fé e com esperança. Cultive em seu interior a força capaz de enfrentar qualquer adversidade. Não permita que tristezas, frustrações e obstáculos coloquem fim a seus sonhos ideais e objetivos. Decepção, frustração nós sempre teremos, né? Mas nós não podemos deixar que isso nos paralise, que isso nos faça ficar emperrado nessa situação. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é assim que a palavra nos diz? Jesus sendo Deus, foi perseguido, foi humilhado, foi provado. Quem somos nós para não sermos? Seria muita prepotência da nossa parte. Achar que, ah, porque eu sirvo o Senhor, porque eu rezo, eu não posso ter problemas. Pelo contrário, né? Então, é a gente conseguir olhar para as provas diárias, as dificuldades, com os olhos voltados para o céu, no Senhor da vida, que nos deu a vitória com sua morte na cruz. Tudo é um processo, a vida é um processo. E ele passa, nada é permanente. Por isso, nós precisamos cultivar esse pensamento em nós. Estou passando por esse problema, por essa situação? Ele vai passar. Então, eu quero passar da melhor maneira possível. Se agarrem no Senhor, reza, peça força, peça sabedoria, discernimento, nas decisões que precisam ser tomadas. Peça luz do Espírito Santo, peça força para que você possa vencer dia após dia até tudo isso passar. Lembra, nenhuma tempestade dura para sempre. E eu lembro sempre de Santa Teresinha, que mesmo em dias nublados, em dias chuvosos, em tempestades, o sol ainda está a brilhar por sobre as nuvens. Uma hora, aquilo vai passar e o sol vai voltar a brilhar. Guarda isso no seu coração. Porque essas frases, elas nos movem, nos levam adiante, revigoram as nossas forças. Eu estou passando por isso, mas o sol vai voltar a brilhar. Essa escuridão vai embora. Tenha fé. Tenha fé. São os momentos de prova que a nossa fé é testada. E é ali que a gente tem que firmar mesmo o nosso coração, a nossa alma. Nesta fé. Que vê, que nos leva além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, creia, peça força ao Senhor. Não perca a esperança. O Senhor é conosco. Ele não nos abandona. Ele nos dá o seu Santo Espírito. E faça o que você precisa fazer. Faça o que precisa ser feito. Já nos dizia São José Maria Escrivá. Se depende de você, levanta, regaça as mangas e vá à luta. Eu estou desempregada, mas você não sai levar currículo. Você não sai perguntando nos lugares se está precisando, se está contratando. Você fica lá no seu sofá. Acomodado porque você está na sua... Quando a gente perde o emprego, é mandado embora, a gente tem alguns meses de salário. Esqueci o nome agora, como que chama. Que você recebe aí, esse salário de desemprego. Você fica acomodado porque você ainda tem esse salário. Na hora que estiver chegando o último mês de eu receber, eu vou atrás. Não, faça já. Faça já. Não fique esperando a coisa cair do céu. Leve. Você está doente? Vai ao médico. Busque tratamento. Está com dificuldade no casamento? Chama o marido para um diálogo. Vai procurar um sacerdote. Um direcionamento espiritual. Se você não tem condição de pagar um psicólogo, uma terapia, procure um sacerdote que ele está ali para te ajudar. É uma direção espiritual que vai te direcionar. Mas você precisa se movimentar. Você ficar sentado, chorando as mágoas. Os seus problemas, é o que eu sempre falo aqui para vocês. O problema, ele aumenta. Porque a gente só lamenta, só murmura, só reclama. Então, aquilo que poderia ser muito mais fácil de se levar e de se solucionar, acaba ficando enorme. Porque nós nos prostramos nele e nos lamentamos. E quanto mais lamentamos, quanto mais murmuramos, quanto mais proclamamos, mais nós vamos ficando prostrados e sem força para sair. Menos solução nós vamos vendo. Porque nós vamos nos fechando nesse tempo nublado aí e a gente não consegue ver luz que existe com toda certeza. Então, que essa mensagem de hoje possa fazer você refletir um pouco. Se você hoje está bem, lembre-se num dia que às vezes vem uma aprovação desta mensagem de que você precisa se movimentar. Porque Deus age a partir do momento que nós também agimos e deixamos Ele agir em nós. Ficar parado não resolve nada, não resolve nada, né? Então, que Deus abençoe que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite cada vez mais a andar e trilhar nos ensinamentos do Senhor.